Vamos lá, continue forçando! Tá doendo? Eu sei! Uou! Este é o seu filho! Ah! Te ligo depois! Quem é esse? Seu novo irmão? Ah! Tão precioso! Acho que sim! Não gostei dele! Você vai se acostumar! Meu anjinho! O que estão fazendo, meninas? Meninas? Julie! Está falando comigo? O quê? Saia da frente! Ah! Não! Meu cabelo! Não! Eu vou dar fora! Minha bebezinha! Eu vou tentar consertar isso, ok? Ah! Como? Como isso? Agora fique quieta! Todo esse trabalho pra nada! Crise revertida! Uau! Ficou lindo! Hum! Essas meias... Hã? Sim! Que bom que você topou! Assim tudo fica no lugar! Agora vamos à parte divertida! Quase lá! E pronto! Legal! Bizarro! Tô nem aí! Cachos naturais? Vamos lá! Pronto! Dê uma olhada! Muito legal, não é? Obrigada! Eu odeio isso! Sem problemas! Ainda está chateada, Julie? Espere um pouco! Você gosta de cortar o cabelo, certo? Sim! Uau! Use isso! Quê? Você só precisa dessas coisas aqui, viu? Ou... Ei! Ei! Vamos brincar! Bem, ok! Vamos lá! Cabelo rosa, senhor! E verde também! Oh, sim! Vamos mudar o visual desse cara! Está crescendo! Olhe pra ele! Uau! Em dois tons! Pode apostar! Ficou irado, mano! Próxima cor, por favor! Uau! Que meleca! Ok! Já chega! Uh! Quer confetes, meleca? Nom, nom, nom! Tô vendo ela! Ah! Que nojo! O que é isso? A gosma é minha! Ah! 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 Sim! É toda sua! Querida, pare! Ah! Não coloque isso em sua boca! Não é pra comer, meninas! Estraga prazeres! Ela me obrigou! Vou mostrar o jeito certo! Primeiro, encha uma tigela com sementes! Depois, adicione um pouco de gelatina! E por fim, adicione corante alimentício! Agora, mexa bem! Está começando a tomar forma! Prontinho! Querem comer slime verde? Eu que fiz! Aqui, aproveitem, meus amores! Eca! Experimente! Ok! Uau! Gosmento! Hum! Não é bom! Não pode ser! Julie? Não! Não mesmo! Ok! Eu vou comer! Bom que sobra mais pra gente! Curta e se inscreva para assistir a mais vídeos divertidos! Vamos, Jared! Deixa o fotógrafo ver sua carinha linda! Mas, mãe! Tem muitas luzes aqui! Ei! O que foi isso? Mamãe! Eu não quero fazer isso! Tudo bem, querido! Não há nada com o que se preocupar! Eu estarei bem aqui! Ah! Ok! Mas o que... Mamãe! Tudo bem, Jared! Vou te dizer! Eu estou bem aqui do lado! Bem, vou ficar atrás deste lençol! Ah! Não sei, não! Mamãe! Ainda estou aqui! Ah! Ok! Vamos logo com isso! Que tal? Cuida pra pegar meu ângulo bom! Vamos tentar algumas divertidas! Oh yeah! Mostra aí! Olha só esses malandrões! Posso ficar com uma cópia delas? Oh! Espera! Vamos fazer uma foto de pai e filha! Vamos, querida! Temos mesmo que fazer isso! Sorria para o policial! Tá ficando bom! É um dos meus melhores trabalhos! Parece tão alegre! Ei, mãe! Olha isso! Eu vou ser skatista! Legal, né? Parece ótimo, meu bem! Mas você vai precisar de algumas coisas antes! Hã? Do que você está falando? Ei! Gostei do capacete! É bom não perdê-lo! Ele vai proteger sua preciosa cabecinha! Obrigado, mãe! Tenho que ir! Devagar! Você está esquecendo de uma coisa! Mãe! Você vai acabar com a minha reputação na rua! Sem discussão, Jared! Agora fique parado! Precisa mesmo disso? Todo cuidado é pouco! Parece um marshmallow, mãe! Isso é ridículo! Eu sei o que estou fazendo! Posso ir agora, por favor? Ok! Pode! Uhul! Que rápido! Estou indo muito depressa! Devagar! Lembre-se! Posso sentir o vento no meu cabelo! Está indo muito bem, querido! Ah! Mais um dia preguiçoso! Haha! Esse é um clássico! Oi, pai! Olha que legal o meu equipamento de skate! Tenho tudo o que preciso! Sim, estou vendo! E esse skate é muito lindo! Deixa eu ver! Eu arrasava na minha época! Oh, yeah! Olha essas... Coisinhas que giram! As rodinhas! É isso! Mas, pai! O skate é meu! Só um pouquinho, querida! Uhul! É de brincadeira! Já está a manhã toda andando nisso! Hum! Delícia! É um agrado para as papilas gustativas! Pai! Pai! É uma emergência! Estou com uma espinha! O que eu vou fazer? Eu tenho um encontro com o Kevin hoje! É... O Kevin é meio romântico! Eu acho melhor dar um jeito nisso! Sempre funcionou comigo! Hã? O que você está fazendo? E tira esse dedo de perto de mim! Quer me ajudar ou não? Não se mexa! Tenho certeza de que vai funcionar? Hum! Que espinha teimosa! Deixa eu pensar! Vamos ter que apertá-la! Te prepara! Uhul! A notícia boa é que você não tem uma espinha! A ruim é que agora tem três! Está brincando! Isso é culpa sua! Calma aí! Ah, claro! É tão simples! Eu tenho a coisa certa! Isso vai resolver seu problema com as espinhas! É só colocar sua cabeça dentro! E as espinhas somem! Eu não posso sair assim! Por quê? Qual o problema com isso? Divirta-se, querida! Pergunta pro Kevin se ele quer sair um dia desses! Vai lá, pra não se atrasar! Ah! Acertei de novo! Minha garotinha está crescendo! Agora, onde eu estava? Ah, uau! Que artigo de aquecer o coração! Oh, oh! Esse jogo é incrível! Aquilo! É uma espinha? Assim é! Por que você é tão tranquilo com isso? Temos que nos livrar dela! Tudo bem, querido! A mamãe está aqui! Me preparei para esse momento! Deve ter alguma coisa aqui pra acabar com ela! Talvez essa seringa resolva! Não! O que eu tenho na cabeça? Estou em pânico! Preciso me acalmar! Não é nada demais, mãe! O que eu vou fazer? Ei, isso é tudo! Eu falhei com você, Jared! Eu disse que está tudo bem, mãe! Espera! Tenho que ligar para um amigo! Atende, por favor! Oh, uma chamada! Alô? Uma espinha? Ah, não! Mas eu tenho um truquezinho! É só usar pasta de dente! Está tudo sob controle, Jared! Já volto! Tenho que ser rápida! Aham! É bem o que eu preciso! Isso vai acabar com aquela espinha! Sério, mãe! Temos que agir rápido! Vou colocar a pasta de dente na espinha! Vamos deixar agindo! E então podemos remover! E a espinha já era! Ah, que alívio! Você tem algum problema, mãe? Eu preciso de um tempo! Nada como uma refeição boa e nutritiva! Ei, mãe! Posso comer um doce? Por favor! Por favorzinho! Ok, mas só um! Não queremos que você perca o apetite antes do jantar! Aqui estão! Me dá, me dá, me dá! Qual você quer? Este! Vou devorar este! Chocolate é meu ponto fraco! Hum! Que bom! Lembre-se! Só um! Fala sério! Ninguém come só um! Que injusto! Tudo bem! Pode comer uma fruta, então! Que tal uma maçã? Bleh! Eu quero doce! Não! Chega de doces! Hum! Nada de doce? Então nada de jantar! Que rapazinho dramático! Tenho que esconder melhor estes doces! Ele não vai desistir! Aquela maionese me deu uma ideia! Primeiro tenho que esvaziar o pote! Vou deixar os doces de lado por enquanto! Agora vou usar a criatividade! Preciso de uma esponja! E um pouco de tinta branca! Vou passar a tinta por dentro do vidro! Quero deixar bem uniforme! Sempre quis pintar mais! Vou cobrir o vidro todo com a tinta! Assim tá bom! E agora aguardo secar! Então posso colocar os doces de volta! O Jared nunca vai conseguir ver isso! Ponho a tampa! E falta só uma coisa pra fazer! Que é colocar o rótulo da maionese no vidro! Perfeito! Agora coloco na geladeira! Aqui é o último lugar onde ele vai procurar! Eu devia ter pensado nisso antes! Tá escondido! Mas precisava ser feito! E agora eu posso relaxar! A barra tá limpa? Sim! Ela já foi! Aqueles doces são meus! Mas preciso ficar alerta! Ahá! Te peguei! Cadê? Já era! Então é assim, é? A mamãe pensa que é esperta! Eu sei que vai estar aqui dentro! Hã? Só um pouco! Deixa eu ver! É um vidro grande de maionese! Bleh! Que eu odeio! Pode voltar pra geladeira! Onde a mamãe colocou os doces? Só resta uma coisa a fazer! Ok, maçã! Vamos logo com isso! Não posso acreditar que chegou a esse ponto! Hã! Uh! Que sono bem bom! Mas o quê? Madison! O que você tá fazendo? Olha essa sujeira! Não posso acreditar que você fez isso! Sério! Pelo menos deixa um doce pra mim! Hum! Que demais! Agora vou ter que limpar! E eu odeio isso! Mas tem um plano! Isso já era! Chega de doces! Bom, a menos que você pague por isso! Preciso de mais chocolate! Hã? Cadê? Você pode comer essas frutas! E são grátis! Espera! O que tá acontecendo? Ei! Eu tava usando! Não mais! Tá falando sério? Água? Não creio! Pai! Vamos conversar sobre isso! Eu não tenho como pagar por coisas legais! Ah, sim! Você tem sim! Que tal? Limpar? Que chato! Mas eu gosto de dinheiro! Ótimo! Fechado! Você vai precisar disso! E eu quero tudo impecável! Sabe? Ser pai é bem fácil! Eu deveria escrever um livro! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Que dia! Mas finalmente posso relaxar! Espera! Está de brincadeira! Olha toda essa louça suja! Meninas! Você ouviu alguma coisa? Não parece coisa boa! Vamos dar uma olhada! Está tudo bem, mãe? Não! É claro que não! Olhem pra Pia! Uau! Pega leve, mãe! Chega! Limpem essa sujeira! Estou falando sério! Ou vocês vão ver! Vamos começar! Tenho uma ideia melhor! Bom! Elas estão limpando mesmo! Estou impressionada! Está tudo sob controle! Fico feliz em ouvir isso! Espera um pouco! O que você está fazendo? Parece o meu celular! É o meu celular! Por que você fez isso? Agora você está encrencada! Tenho que ir! Acho que vou terminar a limpeza! Quero comida! Comida! Tenham paciência, meninas! Estou com muita fome! Aqui está! Ahn... Essa é uma piada? Eu não como vegetais, mãe! Hum! Que delícia! Não vou comer isso! Parece nojento! Tchauzinho! Mas o quê? Aquilo era uma couve-flor voadora? Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Fui agredido por um vegetal! Acho que sei o que aconteceu! E pode dar o fora daqui! Isso tem que acabar! Espera um pouco! Tive uma ideia! Me dá um segundo! Vou precisar de um vidro grande para colocar os vegetais! Depois adiciono mistura de gelatina! Agora vou fechar o vidro! Tem mais uma coisa! Preciso colocar o rótulo! Está pronto! Tem uma coisa para você! Acho que você vai gostar! O que foi agora, mãe? Isso é o que eu acho que é! Experimenta! Ok! Aqui vai! Uau! É bem gelatinoso! O cheiro é bom! Uau! É delicioso! Isso significa que sou uma zumbi? Claro! O que é isso, Jasmine? Eu adoro desenhar! Ah, já sei! Tem uma coisa especial planejada! Vou derreter gotas de chocolate! Depois uso uma colher para colocar o chocolate em uma forma! Não quero derramar nada! Vou usar chocolate de diferentes cores! Aí espero endurecer! São para você, Jasmine! Giz de cera? Ela é bem fácil de agradar! Uh! Que divertido! Vou pintar um pouco de amarelo! Alguma coisa não está certa aqui! Preciso investigar! Isso tem cheiro de chocolate! E é chocolate! Você está comendo meus lápis de cor? Acho que vou experimentar! Uau! Que delícia! Adorei! Eu sabia que iriam gostar! Nham, nham! Minha vez! Isso é muito chato! Eu estou de boas! O que está acontecendo, meninas? Estamos jogando um jogo, mãe! Eba! Eu ganhei! Muito bem, querida! Isso é muito injusto! Ela estava trapaceando! Ei! O que você está fazendo? Estou muito orgulhosa de você! Isso está me deixando louca! Eu vou mostrar uma coisa para elas! Só preciso do meu chiclete! Ei! O que é aquilo ali? O que é? Isso funciona sempre! As coisas vão ficar grudentas! Não! Meu cabelo! Mamãe! Oh não! O que foi? Ah, mamãe está aqui, querida! Isso é chiclete? Por que você fez isso? Não sei do que você está falando! Não é meu chiclete! Tudo bem! Eu vou te ajudar! Veja isso! É uma solução bem simples! Você só precisa de uma tesoura! Snip, snip! Não fique chateada! Não fique chateada! Eu sei o que fazer! Precisamos de azeite de oliva! Isso vai resolver o problema! Tenho certeza! Ele irá soltar na hora! Eu preferia do meu jeito! Sai pra lá! Tem uma coisa pra você! Ela pode ter todos os penteados que você quiser! Veja! Precisamos apenas de massa de modelar, que vai dentro da boneca! Depois dá pra colocar de volta pra dentro! Agora vamos à parte divertida! Vou pressionar essa alavanca! O cabelo vai crescendo! Uou! Que legal! Ela precisa de um corte de cabelo! Tô gostando disso! Ufa! Pelo menos o cabelo da Jasmine tá salvo! Agora onde eu estava? Pronto! Saiu tudinho! Você é melhor, mãe! Comportem-se! Eu ouvi alguma coisa! O que será? Tem algo embaixo da cama! Devo estar imaginando coisas! Olá, Jasmine! Ah! Sai pra lá! Que barulho todo é esse? Tem um monstro, mamãe! Não se preocupe! Eu vou cuidar disso! Não tenho medo de monstros! Mãos à obra! Toma essa! Pá! Pá! Para! Eu me rendo! Espera! Eu conheço essa voz! Vamos dar uma olhada? Surpresa! Foi só um pouco de diversão! É hora do meu sono de beleza! Pelo menos é um monstro de verdade! Au! Au! Brinquem direitinho, pessoal! Oh! Olha só pra ela! Oi, papai! Está se divertindo, querida? Espere um pouco! E aí, cara! Só espaço pra um bigode glorioso aqui! Ah, é? Vamos lá, querida! Oh, não! Nada disso! A Eva vem comigo! Não! Ela não vai! Sim, ela vem sim! Ah! Como será que isso funciona? Hã? O que é isso? Uh! Uma carteira! Hum! Seria uma pena se algo acontecesse com ela! Não tem ninguém por perto! E tirei a sorte grande! Vamos ver o que temos! O que é isso? Uh! Uma carteira de motorista? Eu estava esperando por um cartão de crédito! Assim está bem melhor! Exatamente o que eu estava procurando! Uh! Tive uma ideia! Farei uma bela obra de arte! Uau! Funcionou! Foi muito divertido! Mas preciso de mais! Tenho grandes planos! Esse dinheiro era chato! Oh! Não tenho mais papel! O que eu vou fazer agora? Espere! Já sei! A carteira de motorista! Era uma foto feia mesmo! Feito! Hahaha! Pronto! Minha obra-prima está completa! Ah! Ei, papai! Oi, Ava! O que é isso? Te amo, pai! Ai, que amor! Ah, Ava! O que você fez? Você usou esse dinheiro para esse coração aí? Ah, não! Ah, não! Por favor! Que não seja o meu! Ufa! Está tudo bem! Tudo bem! Usei o dinheiro do Jeff! Ei! Você viu minha carteira? Isso vai ser bom! O que você quer dizer com isso? Espere! Não! Isso não pode estar acontecendo! Meu dinheiro! Meu lindo dinheirinho! Não acredito nisso! Você fez isso? Essa é a minha garota! Usei ele em um projeto de arte! Oh, que fofinho! Mas... Meu dinheiro! Crianças, hein? Isso é ruim! Muito ruim! Veja só! Está arruinado! Estou quebrado! Deve ter doído! Acho que ele não é fã de arte! Estou orgulhoso de você, Eva! Mas precisamos consertar isso! O que aconteceu? Eu tive o pior pesadelo! Todo o meu dinheiro tinha desaparecido! Ah! Isso é estranho! Café? Fique tranquila, Eva! Minha carteira! Espero que isso funcione! Estou tão nervosa! Ufa! Está tudo aqui! E inteiro! Estava preocupado! Que loucura! Ok! Tenho que ir! Nos vemos depois! Tchau! Tenha um ótimo dia! Ufa! Foi por pouco! Nunca mais faça isso! O trânsito está muito ruim! O que é aquilo? Ei, amigo! Encoste! O que ele quer? É isso aí! Parei mesmo! Tem algum problema policial? Carteira de motorista, por favor! Ah, claro! Ela está bem aqui! O que é isso? Eu não estou entendendo! Isso é uma piada! É uma história engraçada, senhor policial! Já é de manhã? Estou tão cansada! Bom dia, papai! Tenho um cereal delicioso para você! Eca! Não vou comer isso! Que nojo! Que tal o suco de tomate? É bom e saudável! Veja essa delícia saborosa! Sabe? Talvez eu tome um gole! Oh! Que bom! Você não está me convencendo! Né! Eu não quero! Experimente! É preciso! É tudo molenga! É tudo molenga! Me dê isso! Hum! Delicioso! Aí vem o avião! Sai pra lá! Ah! Ah não! Você não fez isso! Volte aqui! Nunca! Não tem escapatória! Isso é o que você pensa! Uau! Estou muito fora de forma! Espere um pouco! Preciso recuperar o fôlego! Eu nunca vou parar! Confia em mim! Hã? Pra onde ele foi? Papai? Ele deve estar por aqui! Estou com um mau pressentimento! Hã? Sente-se! Vou colocar essa camiseta sobre a cadeira! Isso não vai te deixar fugir! Isso é completamente desnecessário! Não vamos esquecer disso! Agora, onde estávamos? Ah, sim! Hora do café da manhã! Abra o bocão! Isso é humilhante! Não podemos nos esquecer do suco de tomate! Oh! Tão refrescante! Vá em frente! Tome! Que nojo! Bom dia a todos! Mais um dia maravilhoso! Olá, Jeff! Ah! Café da manhã! A refeição mais importante do dia! É melhor eu verificar minhas mensagens! Hum! Interessante! Quer mais um pouco? Não! Absolutamente não! Hum! Espere um pouco! É muito nojento! O que está acontecendo lá? Hum! Acho que é hora da vingança! Vou fazer uma ligaçãozinha aqui! Espere! É meu telefone! Quem está me ligando a essa hora? Alô? Hum! Não é ninguém! Alô? Fale comigo! Diga algo! Ufa! Ainda bem que ele se foi! Hehe! Sempre funciona! Psst! Eva! Sim! O que foi? Veja o que eu tenho! Chocolate! Quero! Não tem problema! Vamos tirar você daí! Eu sabia que podia contar com você, Jeff! Liberdade! Aproveite! Hehe! Agora ele vai ver só! Alô? Quem é? Fale! Isso foi muito estranho! Era como se alguém estivesse tentando me distrair! Te peguei! Jeff! O que você está fazendo aí? Você levou um susto, hein pai? Espere! Você deu doce para ela? Uh! Que vestido bonito! Eva! Eu tenho balões! Fantástico! Tô muito empolgada! É, né? Esse é o melhor dia de todos! O que estamos esperando? Vamos nessa! Escolha uma cor! Tem tantas opções! Vamos fazer uma corrida! Você vai se dar mal! Não tô conseguindo! Você viu isso? Não creio! Acho que aquele balão tava com defeito! Vou tentar de novo! Hum! Eu vou te ajudar! É hora de fazer a velha troca! Como tá ficando? Uou! Olha só! Uou! Tô impressionado! Uh! Olha pra esse balão! Ele é tão elástico! Não vou soprar isso! Não precisa! Eu tenho uma bomba! Isso economizará muito tempo! Veja só! Epa! Dê uma olhada nisso! É enorme! O que você acha? Muito legal, não? Enche esse aqui! Enche! Não tão rápido! Ainda não terminei! Tenho algo especial planejado! Uau! Você é um artista! Uma torcidinha aqui, uma dobradinha ali... E é um cachorro! Tive uma ideia! Au! Au! Hehe! Pare com isso, papai! Eu sempre quis ter um bichinho! Uau! Uau! Pare! Eu vou fazer outra coisa! Prepare-se pra se surpreender! Dê uma olhada nisso! É uma espada de pirata! Exatamente o que eu sempre quis! Toma isso! Isso! Está pensando no mesmo que eu? Atacar! Isso é tudo que você tem? Eu tô te poupando! Sim, claro! Me dê o seu melhor! Aaaaaaah! Olá! Hã? O que será? Não olhe pra mim! Eu vou conferir! Olá! Tem alguém aí? Tem um pacote aqui! Que estranho! Traz ele pra cá! Você andou usando meu cartão de crédito de novo? Não? Abra logo! O que? O que é isso? Vamos descobrir! Hum... Não tô entendendo bem! Espere! Já sei! Vou precisar dessa pinça! Bem pensado, querida! Continue! Eu vou primeiro! Temos que recolher os ossos! Mas não podemos deixar que o cão saiba! Sua vez! É muita pressão! Uau! Isso foi intenso! Ele parece mal! Não demonstre medo! Ufa! Consegui! Eu tô com muito medo! Peguei! É sua vez, filhona! Só restam dois! O cachorrinho não percebeu nada! Me deseje sorte! Ah! Ele me pegou! Sim! Eu ganhei! Que emoção! O quê? Ha ha ha! Bem na cara! Muito bem, Jeff! Melhor sorte da próxima, pai! Como se faz isso? Vai, papai! Você precisa ver isso! Me dê um segundinho! Espere! O que isso diz? Espere! Espere um pouco! Assim está melhor! Ah! Tudo bem! Eu adoro uma boa festa! Mas não tenho nada pra vestir! Não posso ir assim! Hum! Esse é um problema sério! Mas você está com sorte! Sou uma espécie de fashionista! Aqui está! Obrigada, pai! Começou! Como um encanador italiano! Opa! Vá com calma! Você precisará de doces! Uau! Você pensou em tudo! Tchau! Divirta-se! Uhul! Tantos balões! Ha ha ha! Estou me divertindo muito! Minha mãe diz que eu posso beber refri! É meu dia de sorte! Oi, pessoal! Cheguei pra festa! Ah! O que você está vestindo? Jake! Você precisa ver isso! Não pode ser! Ha ha ha! Isso é muito engraçado! Ela está ridícula! Veja só! Acho que vou acabar fazendo xixi na calça de tanto rir! Espere! O que tem de errado com a minha roupa? Vocês estão sendo maldosos! Parem de rir! Ah! Ah, meu Deus! Isso foi hilário! Você viu o bigode? Ha ha ha! Pai! Ai! Foi horrível! O que aconteceu, Eva? Todos riram de mim! Foi muito chato! Ninguém faz minha filha chorar! Agora estou furioso! Vamos lá, perdedores! Vocês fizeram minha filhinha chorar! Me respondam! Uh-oh! Não fui eu! Eu gostei do seu bigode! Eu quero minha mamãe! Tenho algo pra mostrar pra vocês! É a minha dancinha feliz! Yeah! Estou muito confuso agora! É pra gente dançar junto? Lindos movimentos! Isso sim! É uma festa! Oh, yeah! Estou me divertindo muito! Bora dançar! Não quero que acabe nunca! Aumente o volume! Isso é incrível! Festa! Festa! Cuidado! Aí vem o senhor urso! Ele está procurando o mel dele! Ai, pare! Aí vem o monstro das cócegas! Cosquinha! Eu não aguento mais! E aí vem o monstro das cócegas! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Vem vê-lo! Vamos, Ava! Hora de ir embora! Desculpe, Ava! Nos vemos logo! Eu não quero ir! Vou sentir sua falta, pai! Também sentirei sua falta! Eu me diverti muito! Olhe para eles! Prometi a mim mesmo que não iria chorar! Estou começando a me sentir estranho! É melhor eu ir! Eu te amo! Pronta, Ava! Tchau, papai! Até mais! Espere! Ela esqueceu do senhor urso! Ava! Pare! É tarde demais! Eu vou cuidar de você! Tudo que eu quero é um abraço! Espere um pouco! O travesseiro da Ava! Isso me deu uma ideia! Sim! Acho que vai funcionar! Colocarei o travesseiro bem aqui! Vou costurar a cabeça do ursinho no travesseiro! E farei o mesmo com os braços! As pernas podem ficar aqui! Uau! Tá bonito! É perfeito! Tenho que mostrar para Ava! E eles viveram felizes para sempre! É, bem que eu queria! Tô com saudade do papai! Toque, toque! Oi, Ava! Posso entrar? Papai! Você tá aqui! Eu tenho algo pra você! Sei que você vai adorar! Meu ursinho! Obrigada, papai! Ok! É hora de dormir! Era exatamente o que eu queria! Boa noite, papai! Bons sonhos! Ah! Adorei! Calma, calma! Calma, calma! Agora é a hora! A hora da pegadinha! Todo poder está neste balão! Boa sorte, rapadinho! Aqui vamos nós! Uau! Filho, cheguei! Chegou mesmo! Aí vem a chuva! Veja essa perfeição! Ah, Liam! Não olhe pra mim! Vem aqui já! Volta aqui! Ufa! Que dia! Pai! Ele finalmente está em casa! Bem-vindo ao lar, pai! Para mim? Que amoroso! Posso pegar um pra mim? Hum, simplesmente divino! Sério? Uau! Muito bom! Obrigado, filho! O que eu faria sem você? Vrum, vrum! Esse carro não é rápido o suficiente! Finalmente posso relaxar! Hã? O que é isso? Como isso foi parar aí? Ok, eu cansei disso! Cansei dessa bagunça! Nossa, já chega! Muito melhor! Está brincando comigo? Haha, todos para fora! Inacreditável! Sem respeito! Mas e se... Posso fazer bom uso de um desses brinquedos? Ei, eu também posso jogar! Ok, estou pronta! Ei, você quer jogar? Uau! Sim, ela joga! É sexta! Sim, vejam isso! Dois por dois, baby! Consegui! Com certeza! Troquei a luz! Aham! Ei, estou quase terminando! Só preciso de mais algumas peças! Cara, eu sou bom! Oh! Um rato na casa? Oh, não! É seu fim! Papai? Não se preocupe comigo, querida! Estou à espreita! Foi aqui mesmo! Aham! Aí está! Oh, é muito rápido! Você não pode correr pra sempre! Chega de ser o papai bonzinho! Seus dias estão contados, amigo! Aqui vamos nós! Aqui vamos nós! Ah! Consegui! Ah, um ratinho! Não! Não toque nessa coisa! Agora ele está do outro lado! Está vendo? Espero que não haja mais por aqui! Ei, eu tenho uma ideia! Posso pegar isso emprestado? Esses sapatos vão ser muito úteis! Está vendo? É hora de jogar o lixo fora! Divirta-se, querida! Uau, divertido! Aqui vou eu! Vamos tirar essa coisa daqui! Descanse em paz, rapazinho! Muito bem, consegui! Muito bem, querida! Eu farei as honras! Arriba! Essa noite vai ser épica! E meu cabelo precisa combinar! São ondas fofas! Mais um dia, mais roupas pra passar! A começar por este pequeno número! Ah, hein, garota? Vamos começar a festa! Aqui vamos nós! De jeito nenhum! Sério? Então, o que você disse? Muito bem! Isso é fumaça! Não é a lâmpada, é? E quanto a isso? Ainda sinto esse cheiro! Oh-oh! O cabelo dela! Oh, não! Ei, seu modelador de cachos! Meu cabelo! Dê uma olhada nisso! Ah, não! Vai dar tudo certo! Sinto muito! Na verdade, tenho uma ideia! O varal é a salvação! Você quer cabelos cacheados? Então é isso que você vai receber! Confie em mim! Fio por fio! Enrole-os ao redor das barras! Só para lá e para cá! Para lá e para cá! Prenda-os para que fiquem no lugar! Agora, precisamos de calor! Isso ajudará o cabelo a manter os cachos! Pronto! Perfeito! Chegou a hora! Contemple o seu lindo cabelo, querida! Tcharam! Não creio! Realmente funcionou! E sem cabelos queimados! Uau! Obrigada! Que isso, meu bem! Me dá só mais um segundo! Quase lá! Queremos que fique perfeito! Vamos ver! Elasticidade ideal! Muito bom! Eu me superei! Nossa! Todo esse cabelo! Está na minha cara, papai! Ah, não! Ei! Isso é uma garrafa de plástico? Presencie o primor da reciclagem! Basta seguir o padrão! E você terá isso! Ai, que fofo! Perfeito para todo esse cabelo! Isso o manterá longe do seu rosto! Necessidade! A mãe da invenção! Viva! Tchau, papai! Até mais, querida! Ninguém vai me derrotar! Seus dias estão contados! É hora de algo mais interessante! O telefone do papai, hã? É hora de dar um mergulho! Legal! E agora? Veja só esses fones de ouvido! Vamos transformá-los em sem fio! Adeus, música! O quê? O quê? O fio? Louco, não é? É bom ser ruim! Inacreditável! Esse é o meu celular? Como isso foi parar aí? Você não tem respeito por nada! Hã? Outro livro? O que é isso? A Idade da Pedra? Papai precisa de uma atualização de entretenimento! É aí que entram as minhas economias! Obrigado! Ele vai pirar! Certo! Ei, papai! O quê? Você sabe o que é isso? Ambos são para você! Oh, meu Deus! Pra mim? Aham! Essa foi a coisa mais legal que alguém já fez por mim! Você é realmente especial, garoto! Eles também são sem fio, hã? Vamos, mais rápido! O quê? Oh-oh! Justin, é melhor você não estar no telefone! O quê? Ah, tudo bem! Muito obrigada! Boa noite! Tão rude! Eu vou me vingar! Isso vai enganar ela! Mamãe acha que manda em mim? Tá bom! Eu faço o que eu quero! Agora, a parte mais importante! Preparando o cenário! Boa sorte, cara! Ah, sim! Agora vamos jogar! Finalmente dormiu! Isso foi muito rápido! Ele realmente me ouviu! Eu amo você, querido! Bons sonhos! Meu filho está crescendo! Mais velho e mais sábio, com certeza! Eu adoro meus banhos! Vamos ver! Banho, peito! E olha só! Eu escovei meus dentes! Como está indo, querida? Você tomou seu banho? É hora de deixar os dentes brancos! Adoro me preparar para dormir! Vamos ver esses dentes! Aham! Está vendo? Esses dentes são muito limpos! É hora de se hidratar, minha querida! Uhum! Aqui está! Tudo pronto? Sim, papai! Maravilhoso! Sim! E estou de pijama! Só falta uma coisa a fazer! Uau! Meu trabalho como pai está concluído! Pelo menos por hoje! Estou com muita sede! Vou beber meu refrigerante! Brilhante! Ei, babai! Sim, querido! Aqui, face rápido! O quê? Não! Ah! Um copo falso? Quem pensa nessas coisas? É minha vez! O quê? Ele vai odiar isso! Ah, querido! Mãe, o banheiro está ocupado! Eu não me importo! Já ouviu falar em privacidade? É hora de uma pequena vingança! É um copo falso! Vai em frente! Isso é o que veremos! Ah! Você me enganou! Sim! Bem! Estou impressionado! Ah! Melhores amigas! Para todos sempre! Hum! Isso é legal! Muito bem! É hora de comer! Hum! Tchau, embalagem! Limonada rosa! Misturado com cereja! É a festa do açúcar! Uhul! Sim! Eu não me canso disso! Certo, pessoal! Artigo interessante! O quê? De onde veio tudo isso? Minha sala de estar? Parece uma lata de lixo! E agora eu sei porquê! Querida! Está vendo essa lixeira? Coloque suas embalagens aqui! O quê? Está vendo? É lixo! Pronto! Tudo pronto! Oh! Está bem! Estou vendo lixo! Aqui! Caramba! Observe! Tente você! Está bem, papai! Aqui vai! Para a lixeira? Sim! É isso mesmo! Muito bem! Minha cabeça está doendo! De nada! Hum! Eu sei! Preciso de um copo de papel! Aqui está! Viu esses recortes? Dobre-os para dentro assim! Passe o canudo pelo segundo copo! Certo! Está tudo pronto! Pronto! Dê uma olhada! O quê? Isso é legal! Olha só isso! Veja um pouco de lixo! E você vai para o lixo! É um pegador prático! Uau! Isso é muito legal! Consegui! Isso é divertido! Liberar agora! Uau! Você viu isso? Com certeza! Muito bem, querida! Isso é uma meleca de nariz! Maravilhosa! Xa-la-la-la-la! Uau! Confere aqui! Vou deixar isso para depois! Hum! Onde posso colocar? Aqui parece ser um bom lugar! Tenho certeza de que a Maggie vai gostar! Haha! Sou tão engraçado! Espere! Ela não notou! Tupi-dup-dup! Preciso chamar a atenção dela! Já sei o que fazer! Snip-snip! Hã? O que aconteceu com a música? Ah! Tanto faz! Sei como resolver isso! Eu tenho mais um! Sou uma garota preparada! Onde eu estava? O quê? Vou cortar novamente! Espere! Não tem fio! Só há um motivo para isso! Agora tem fones de ouvido sem fio! Hã? Não está funcionando? Nem vou falar nada! Hora da prova de matemática! E está muito difícil! Quem se importa? Boa sorte! Vocês vão precisar! Você está bem? Eu não estudei! Aqui está! Não! Não! Podem começar! O que você está fazendo? Ei, pânico! Não é óbvio? Isso é ruim! Muito ruim! Aqui vai! Farei o meu melhor! O que é isso? Nada disso faz sentido! Me dê essa bola anti-estresse! Vou fracassar! O que eu posso fazer? Isso não está funcionando! Miles, não! O que eu fiz? Devo estar muito estressado! Você estragou! Ups! Foi mal! Não faltava mais nada! É melhor eu escrever alguma coisa! Isso não faz sentido! Consegui! Não! Miles, não consigo! Apenas respire! Preciso ajudar ele! Mas como? Deve haver alguma coisa! Hum, isso pode servir! Tive uma ideia! Sim, isso vai funcionar! Vamos nessa! Vou precisar de uma tira de nanotape! Isso deve ser suficiente! Corto aqui! Agora eu preciso de Orbeez! Vou encher uma seringa com eles! Colocarei a seringa sobre a fita! E dobro a fita sobre a ponta! Sela as bordas! Agora é só encher com Orbeez! Lá vai! Isso é bom! Posso fechar a fita! Uau! Que colorido! É exatamente o que o Miles precisa! Isso é pra você! Pra mim? Aqui está! Não acredito que você fez isso! É muito macio e mole! Já estou me sentindo melhor! Tic-tac, pessoal! Ah! Aprova! O tempo está acabando! Estou feliz por ter isso aqui! Vou fracassar! Sim! É um F! Oh! Não! Não está certo! Isso deve ser jogado no lixo! Vou começar de novo! Uau! Isso é fantástico! A vida não pode ser melhor do que isso! Chips e vídeos! Ah! Eu adoro esse canal! Ah! O que aconteceu aqui? Veja essa bagunça! Você precisa limpar isso! Foi o Miles! É claro que sim! Você não faria uma bagunça dessas! Eu nem sonharia com isso! Ah! O que é aquilo? Foi o vento! Estou desapontada, Meg! Você precisa limpar isso! Tem razão, mamãe! Vou limpar mais tarde! Não! Agora! Isso é muito injusto! Quero que fique impecável! Odeio limpar! Prefiro brincar com os meus brinquedos! Vrum vrum! Assim é melhor! Isso não vai demorar muito! Miles! Para de brincar! Hehe! Vem no alvo! Vou ficar com isso! Ei! Eu estava brincando! Eu tive uma ideia! Só preciso de uma vassoura! Atchim! Essa é uma meleca das grandes! É tão viscosa! Acho que estou pronta! Vamos lá! Ei! Isso é muito bom! Está sumindo com o lixo! Isso é ótimo! Espera um pouco! Eu posso usar isso! As migalhas grudam aqui! Por que não pensei nisso antes? Estamos quase terminando! Ufa! Terminamos! Agora podemos relaxar! Nós merecemos! Aí vem a mamãe! Estou impressionada! Não há nenhuma migalha à vista! Muito bem! Você pode usar o telefone novamente! Oh! Obrigada! Vocês podem limpar com mais frequência! O que ela disse? Oh! O que importa! Vamos assistir aos vídeos! Cheguei! Mamãe! Isso é muito bom, querida! Olhe para mim, mamãe! Posso correr muito rápido! Estou vendo! A mamãe está tentando ler! Estou ficando tonta! Uhuhu! Cuidado! Pegue, mamãe! Ups! É isso aí! Estão me comportando bem, mamãe! Estou tão entediada! Por que você não brinca com o lego? Pode ser divertido! Uh! Me dá! O que vou construir? Me ajuda, mamãe! Não fique chateada! Eu sei o que fazer! E tenho a coisa certa! O que é, mamãe? Meu telefone fará o trabalho pesado! Só preciso tirar uma foto dos blocos! Ele nos dará ideias! Veja! Hum! Vamos ver! Uau! Isso é incrível! Ah! Esse mesmo! Vamos fazer um crocodilo! Isso foi fácil! O que você acha? Muito bom, não é? Uau! Uau! Adorei! Obrigada, mamãe! Agora posso voltar ao meu livro! Uf! Odeio as manhãs! Eu preferiria estar na cama! É melhor eu me refrescar! Uf! Onde está meu cabelo? É uma bagunça! Ai, estou tão cansada! Uf! Hálito matinal! Uf! Preciso escovar os dentes! Logo terei um hálito fresco de menta! Oh! Onde está minha escova de dentes? Estava bem aqui! Isso é um mistério! Ela desapareceu! Não! Isso não pode estar acontecendo! O que eu vou fazer? Ah! O vaso sanitário! Não! Não está lá! Desapareceu! Não tenho tempo para isso! Tem que estar por aqui! Ei, mamãe! Não posso falar, ocupada! Não pode ter desaparecido assim! Aqui embaixo? Veja o que eu fiz! Eu fiz isso sozinha! Está muito bom, querida! Falei o que pensei! Uf! Acho que minha escova de dentes sumiu! Espere! Minha escova de dentes? Está na bandeja de areia do gatinho! Deve ter sido o gato! Uf! Não posso usar isso! Sim! É muito nojento! Assim como o meu hálito! Uf! Que terrível! Preciso pensar em outra coisa! Espere um pouco! Já sei! Posso usar o Lego? Uhum! Vamos nessa! Vou deslizar as cerdas nessa haste! Depois acrescento mais peças! Quero que seja colorida! Parece ótimo! Tenho uma escova de dentes novinha! Vou testar! Adeus, hálito fedorento! Aqui vai! Está funcionando! Meus dentes ficarão brilhantes! Acho que isso é suficiente! Hora de enxaguar! Bem, isso foi útil! Vou deixar aqui! Uh! Meu cabelo! Ainda está bagunçado! Preciso escová-lo! Mas onde está a minha escova? Ei, mamãe! O que foi, Meg? Isso é pra você! Você fez uma escova! Você precisa disso! Obrigada, querida! Está funcionando! Meu cabelo nunca esteve tão bonito! Hum, doces! Adoro! É melhor voltar para o meu prédio! Não, ela não fez isso! Não acredito! Construir é um trabalho árduo! Preciso de mais doces! Está indo muito bem! Uma pausa para os doces! Acabou! Isso não pode estar acontecendo! É um pesadelo! Mamãe, me ajuda! Oh, não! Você precisa fazer algo! Te ligo de volta! Por que isso tinha que acontecer? Está tudo bem, querida! Preciso pensar! Hum, será? Já sei o que fazer! Vou precisar dos blocos de Lego! Construo paredes para as laterais! Vamos juntá-las! Depois acrescento mais blocos na parte de cima! Fiz uma pequena gaveta! Ela vai entrar aqui! E essa é a última peça! É melhor eu mostrar pra Meg! Veja o que eu tenho! Uh! O que é? Deu uma olhada mais de perto! Hum, interessante! Ainda não faço ideia! Posso obter uma pista? Precisamos de doces! Veja isso! Vou remover essa peça! E colocar os doces! Até encher a caixa! E coloco a tampa de volta! É um distribuidor de doces! Uau! É incrível! Obrigada, mamãe! Sempre que quiser, querida! Olá! Me desculpe! Eu quero mais doces! Eu poderia me acostumar com isso! É ótimo! Deveríamos almoçar! Espere! Meg! Mamãe! Estamos com um problema! Você comeu tudo! Até o último doce! Me alimente! Aqui está! Gostou deste vídeo? Compartilhe com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificações de 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 notificações